Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui pela 36ª edição do show rural da Copavel aqui em Cascavel, no Paraná. E a gente fala diretamente do estande da Biosfera, vamos falar um pouquinho sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação no agronegócio e quais são as importâncias dessas palavras que são, portanto, guias para desenvolvimento de novas tecnologias no agro. E eu falo então, portanto, com o Cesar Kerstin nesse momento, que é diretor comercial da Biosfera. Seja muito bem-vindo, Cesar. Obrigado, bom dia a todos. Pesquisa e inovação é tudo hoje no agro. O sucesso do agro depende diariamente do trabalho de pesquisa e inovação nas mais diversas áreas do agro. Então, na verdade, são novos cultivares todos os anos que estão em desenvolvimento, que serão lançados. Isso é fundamental. Se nós pensarmos nas máquinas da mesma forma e não vai ser diferente quando a gente pensa nos insumos biológicos, nas ferramentas biológicas. Nós temos que levar soluções, biosoluções verdadeiras para o produtor, pensando que o produtor hoje, nesse momento, tem uma demanda, tem um problema. E a nossa função é, junto com ele, entender esse problema, voltarmos para casa e realmente buscarmos micro-organismos exclusivos que possam passar por screenings e nós encontrarmos dentro desses bancos fantásticos que nós temos nas instituições de pesquisa brasileira, algum micro-organismo ou um consórcio de micro-organismos que a gente possa utilizar para desenvolver uma ferramenta e fazer todo um processo de pesquisa, comprovação de eficiência agronômica, que ao final nós vamos ter um produto registrado e que nós vamos voltar ao produtor e entregar a ele essa biosolução. E César, falando ainda dessa questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação no agronegócio, a gente vê sempre o Brasil caminhando para mais produtividade em menores áreas, sempre tentando fazer esse aprimoramento, mas sempre com esse foco do aumento da eficiência, do aumento da produtividade. Como a produção de bioinsumos anda par e passo com essa questão do aumento da produtividade? É fundamental, porque se nós quisermos realmente construir a agricultura do futuro e o Brasil tem esse destino, nós vamos precisar cada vez mais de ciência e tecnologia. Nenhuma empresa se sustenta no mundo hoje, principalmente no mundo globalizado, sem um forte investimento em pesquisa e inovação. Todo dia surgem novas demandas, surgem novos desafios. Quanto mais nós intensificamos a agricultura, o exemplo, milho verão, milho safra, o Brasil é um exemplo disso. Nós temos milho no campo o ano inteiro. Consequentemente, também nós vamos estar alimentando o mundo, mas também estamos alimentando uma série de agentes que vão se nutrir e se alimentar dessas culturas. Então é importante nós entendermos isso e nos prepararmos para encontrar as ferramentas que nós precisamos para que o produtor possa conviver dentro desse ambiente, que é a natureza. Então é fundamental que essa questão do aumento da produtividade ande junto, então, de mãos dadas, com esse desenvolvimento todo. Sim, porque a gente precisa lembrar que os desafios são permanentes. Certamente nós vamos ter problemas amanhã que nós ainda não temos ou não conhecemos. Por isso a importância da ciência básica, que está nas instituições, que está nas universidades. As empresas precisam estar próximas desses centros de pesquisa, interagindo com os pesquisadores. Inclusive, uma coisa muito importante que a biosfera sempre fez, que é estar próximas dessas instituições, apoiando com bolsas, apoiando com investimentos e trazendo os novos talentos dessas instituições para dentro do nosso quadro técnico. Isso oxigena a empresa. São pessoas que chegam com uma nova visão, com muito mais conhecimento. Isso é importante. E por falar em pesquisa, desenvolvimento e inovação e falar também de academia, falar dessa busca pelo conhecimento, eu estou aqui também com a Isabela Gato, que é assistente de pesquisa da biosfera. Isabela, conta para a gente um pouquinho como que é, então, o processo para se fabricar, como que a gente fala as bactérias do bem, para se fabricar as combinações ideais de bactérias. Bom dia, Letícia. Tudo bem? Bom, primeiramente, há um estudo de campo, a gente traz a demanda do produtor. E a partir daí, investindo fortemente em instituições públicas e privadas, e testando também diferentes condições hidroclimáticas do Brasil, a gente traz consórcios com micro-organismos multifuncionais, de modo a atender essa demanda do produtor e, consequentemente, aumentando o seu rendimento também da cultura em questão. E, Isabela, dentro da empresa, como que se dá a importância a esses conceitos dentro da biosfera? Qual que é o peso que se dá a questão da pesquisa e desenvolvimento? Bom, a pesquisa é a base de tudo, então, se uma empresa não consegue investir, ela tem que estar acompanhando o mercado, certo? Desde a demanda do produtor, há muitos micro-organismos novos surgindo o tempo todo, a demanda do produtor, a questão de sanidade de planta também. Então, é todo um conjunto que a biosfera investe fortemente. E tem algum gargalo principal na questão da pesquisa, de uma maneira geral, que às vezes esbarra, seja legislações, seja normativas, ou mesmo na questão operacional, de encontrar novos micro-organismos que resolvam esse problema que o produtor tem? Sim, é uma questão bem burocrática, por questão de registro de produtos, mas a gente tem uma equipe bem qualificada e, pelos trabalhos bem qualificados das instituições, a gente tem facilidade para poder trazer inovação para o campo. Ou seja, de ponta a ponta, desde ali do iniciozinho da pesquisa da hipótese até o registro. Exatamente, desde a equipe que está no campo, na ponta mesmo, com o produtor, até a nível de indústria com equipamentos super qualificados e tecnológicos. É isso, então, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, a gente falou, então, sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação no agronegócio, e mais do que isso, esses conceitos aplicados à fabricação de bioinsumos para ajudar a melhorar a produtividade, a cuidar do solo e como isso é importante para o desenvolvimento também e aumento da produção. Eu encerro por aqui, sou Letícia Guimarães, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.